Cada dia de patrulhamento é uma história diferente na rota. Nessa noite em especial, um pastor no meio da multidão para a nossa viatura e pede para orar para a nossa equipe. E vocês vão assistir ainda neste episódio as contradições de pessoas que utilizam algum tipo de substância ilícita. A gente está na área do 26 aqui e o Copom pagou uma ocorrência que é rio de explosão e fuga. Irmão, é o seguinte, a gente está na área do 26 e o Copom pagou uma ocorrência, jogou uma alerta de explosão e fuga. Só que ele não retornou mais nada do QTH e a gente está na área do 26. Beleza meu irmão, se tiver qualquer coisa aí manda para nós também, procuradinho. Beleza? Falou meu irmão, um abraço. Um abraço, valeu, tchau, tchau. A solicitante fala que no local houve uma explosão e fuga dentro de um terreno. Boa noite, senhores, tudo bem? Eu sei que os senhores estão em serviço. Posso tirar um minutinho para orar pelos senhores, para abençoar os senhores nessa noite de trabalho, pode ser? Senhores, pai, nessa noite eu quero orar por isso que são, pai, a representatividade da lei na terra. Senhor, nós sabemos que o seu trabalho, que as suas filhas, eles deixam as suas famílias em casa. Por isso, nessa noite eu quero abençoá-los, pai, nessa noite. O Senhor venha livrá-los, venha continuar os guardando, pai, porque são sinônimo à representação da sua força e da sua justiça. Por isso, nessa noite, pai, eu venho pedir que o Senhor venha colocar o teu Espírito sobre eles. Preserva-os, guarda-os, livra-os para a glória do teu nome em Cristo Jesus. É o meu pedido nessa noite, que Deus possa abençoá-los ótimamente. Obrigado, amém. Vocês fazem um trabalho excepcional, isso é pra poucos. Muito obrigado, amém. Deixar a família para fazer isso, que Deus possa guardar os seus. Deus abençoa-os, obrigado. Obrigado, amém. Obrigado. Eu achando que era um sambinha, garoto. Um samba, um samba, um samba, um samba. Gosta? É, gosta. É, gosta. TCL, são selas 21 horas e 22 horas. Avenida São Paulo. O que é que é? O que é que é? Chegou o intercortado, retorno que é esse aprendizado. TCL, está filmando roupa coletiva aí, TCL, pela Avenida São Paulo. TCL, tem que ser guardado. TCL, reticarex, comando e na apoio. TCL 21 e 22. Avenida São Paulo. TCL, Avenida São Paulo, próximo à Antiga Universal. Antiga Universal. TCL, tá bom. TCL, Avenida São Paulo, próximo à Antiga Universal. TCL, Avenida São Paulo, próximo à Antiga Universal. Vai, irmão. Tá bom. Quase caim, vamos. Vamos. TCL, Avenida São Paulo, próximo à Antiga Universal. É muita ladeira, muita corba. É muita ladeira, muita corba. Deve dar o primeiro É o indivíduo em uma mão O indivíduo é na mão O inimigo calcela O inimigo na mão A altura é a próxima à direita universal Olha já Próximo à direita universal O indivíduo é aí na mão Ai meu filho O Tati está informando, viaturas indo para a Cacalcã, a sua cabeça O Tati, por mais algum tipo de envolvido aí, tá aqui? Patrulha Patrulha Não, já pegou já O policial, a ABD, o Tati, o Tati está funcionando Música de investimento, o Fomando se fosse para o PVC Por que o piloto, Paulo, parabéns ao Tati 473, com o nome do apoio, porém... O Tati O policial, o comandante Tático adjacente, PKS Chegou Ainda o comando força, você vai fazer o cupom? Já pegou o cupom Comando Continua aí, tem que agir de um ônibus Me explica aí com o Tati Se tinha mais algum envolvido ou só esse mesmo Comandante O Tati comandante O Tati comandante Comandante O Tati Comandante 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 Delta November Delta November Papa 2681 Delta November Papa 2681 Só não fui mais porque aí é castanhado Delta November Papa 2681 Vai-se para cá Olha o outro botão Delta November Papa 2681 Então coloca nove Delta November Papa O Tati comandante O Tati comandante Eu também tenho mais que o Tati Comandante A 502 A 502 Você é bem pro bom? TKS 07 TKS 07 TKS 07 TKS 07 26.81 Que eu vi foi isso Tem uma coisa de boa vida Temos um carro TKS 07 TKS 07 TKS 07 TKS 07 TKS 07 TKS 07 Acabamos. Daí, o recibo está sendo conduzido para a DT. Tem um barulho aqui. Faltar aqui. Ele foi preso no que? Ele? É. Eu não sei, sei que ele foi preso. Quanto tempo você está com ele? Não, eu vi agora. Ele vai me tudo. Quanto tempo você está com ele? Com ele? É. Ele é o que seu? Não, nada. Nada? Nada, é conhecido da vida. Conhecido da vida. Quanto tempo você conhece ele? Seis anos. Seis anos? É. Seu amigo? Não, amigo não. Conhecido. Seu conhecido? É. E você não sabia que ele já esteve preso? Já sabia. Estou perguntando isso para você? Não, eu não entendi. Eu sei que ele foi preso, mas não... Ah, eu entendi no que? No que eu não sei. Quantas vezes ele foi preso? Que eu saiba, uma vez. Uma vez só? É. E você, já esteve preso já? Não. Não? Cadê o seu documento? Está aqui em casa. Você quer que está com o documento, né? Não, eu só fui levar meu filho aqui, que eu moro aqui. Está na rua, tem que estar com o documento, né? Sim. Quantos anos você tem? 31. 31. É o grande, né? E o que? Qual que é o nome dele mesmo, você falou? Cliente. Do que? Só se... Primeiro, só dele. Qual que é o apelido dele? Não sei até mesmo, mas como cliente. Qual que é o apelido dele mesmo, você tem 18 anos. Só se você está com o documento, tem uma chave, certo? O que é o documento original? O documento original está onde? Está em casa. O 01 é o seguinte, ó. Ele já teve um problema com a justiça aí. Na época ele era vapor da biqueira. Pagou a corda dele na FBM, mas está com o documento aqui no original. Eu tenho quem passa a madrinha. Mostra as tatuagens pra nós aí. Quem é? O nome da minha mãe. Qual o nome da sua mãe completa? O que mais tem tatuagem? Apreta para a volta. Olha essa. Quer dizer o QFC aí, você aí? Vira o lado aí. Fala aí pra nós o que significa pra você. Tchau, vai e depois. Bater esse mão pra trás, eu preciso segurar isso pra mim. O que mais você tem aí? Mãe não, senhor. Mais nada. Onde você mora? Mora com quem? Minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã. E quem já foi preso lá fora, você? Só eu, senhor. Sou você? Sim. Você é o irmão mais novo ou mais velho? Sou mais novo, sou o caçinho, senhor. Os mais velhos nunca foram presos? Não. E o seu pai? Meu pai é pra Deus, senhor. Já está aposentado. Qual que é o rolê, ó? Qual que é o rolê? Pô, só estava de passagem, senhor. Com ela? Não. Eu trombeia dali, ela mora aqui em cima. É, aí você ficou andando junto com ela? Não, eu acabei de trombear ela ali em cima. É. Esse documento aqui, o original você tirou aonde? O original está em casa, senhor. Você tirou aonde o seu documento original? Eu? É, não, eu. Em Caieiras, senhor. Em Caieiras, que lugar de Caieiras? No... Não sei o nome, eu tirei com a minha mãe, senhor. Com a sua mãe? Tá. Quantos anos você tem? Tenho 18, senhor. 18 anos. Você tirou quando o seu documento? Em 2019, senhor. Lá em Caieiras? Com a minha mãe, senhor. A sua mamãe foi junto com você? Foi, senhor. Quantas vezes você foi preso no tráfico? Uma só, senhor. O que deu errado, só uma vez? Não tem mais nada. Não tem mais nada. Qual que é o nome da moça ali? O nome dela é Ieda. Ieda. Quanto tempo você conhece ela? Conheço aqui da rua. Eu moro no Passão da Padaria. Eu perguntei quanto tempo você conhece ela. Eu perguntei, senhor. Quanto tempo, senhor? Um aninho. Conheço ela de vista. De vista. E você faz uso da droga também? Não, não tinha não. Eu tomamos baseado, senhor. E você ia agora buscar um? Não, senhor. Eu não tenho dinheiro, senhor. Você não tem dinheiro? Não tenho dinheiro. Eu só estava tomando a brilha. Eu estava tomando energética. Eu só estava de passagem. É? Você está indo para casa? Eu ia para casa por cima. Por cima? Sim. Tem alguma droga com ela ali? Não sei, senhor. Você está junto com ela? Eu tombei ela ali. Eu não estava descendo. Eu não sei se tem droga com ela. A gente estava comigo. Eu só tombei. A gente já estava com você. Eu estava passando. Quanto tempo você ficou preso nesse tráfico aí? Você ficou na Fundação Casa há quanto tempo? Pouco tempo, senhor. Pouco tempo? Quanto? Uma semana, senhor. Uma semana? Então ficou de graça. Uma semana? Uma semana eu parei. Você rodou com quanto? Eu? Quanto? Quanto? Quatro pino. Quatro pino? Foi em 2016. Você rodou em 2016 e saiu quando? Em 2016 mesmo. Ficou só uma semana. Uma semana. Faz um serviço comunitário. Serviço comunitário. Aqui não cresce. Uma semana. No tráfico. É primário. É o primário. Quanto tempo você ficou trabalhando no tráfico? Duas semanas, três semanas. Três semanas já caiu. Deu errado dessa vez, né? Não, eu parei. Não tô mais tráfico não. Olha o teu trampo registrado. Tá trabalhando o quê? Vai começar dia 16, senhor. Vai começar dia 16? É. Já abri minha conta no banco. Certo. Bom. Dá pra desvirtuar de novo, hein? Jamais. Tudo que vem fácil, não vai fácil. Você só aprendeu isso aí depois que você foi preso. Preso não. É apreendido, né? Só fui apreender quando eu vi minha mãe lá dentro, chorando, sofrendo. Aí eu parei. É. Mas com a droga não parou ainda, né? Tá certo. Tá certo. Não, eu parei a cana dele também não. Ah. Não, eu parei a cana dele. Não, eu parei a cana dele. Tá certo, né? Não, eu parei a cana dele. Vai ali do lado dela ali. Se liga, hein? Você também. Anda junto com ele. Pode ir embora. Como as conversas não batem e nada de errado foi encontrado, os dois foram liberados. Não, eu parei a cana dele. 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 Não, eu parei a cana dele.